Olá amigos do YouTube, vou falar aqui sobre o aquecedor halógeno Comfort Air, eu nunca lembro o nome dele, estou com o manual aqui, vai ler, Comfort Air, uma coisa assim, vou mostrar aqui, o aquecedor halógeno, vou falar os pontos negativos e positivos dele, ele tem muito mais pontos positivos do que negativos na minha opinião, mas tem alguns pontos negativos importantes aí, Bom, eu vou começar com o primeiro ponto negativo dele, é só ligar que já dá para ver, vamos ver, deu para notar? Simplesmente ele é complicado, é complicado mesmo, Ele ilumina demais, demais, demais mesmo, né? Eu vou, eu vou, a câmera se adapta à iluminação, eu esqueci como é que trava essa câmera, que antes eu até sabia, ou em outra câmera eu estou confundindo, Eu vou ligar de novo, vou colocar a câmera aí para ela ficar, ver se ela se adapta, é só colocar uma coisa na, alguma, para ela se adaptar, ele não brilha tanto assim também, aí a câmera exagerou, deixa eu voltar ao normal aqui, aí, é um pouquinho menos, Mas ele brilha muito, tá? Então esse é, é um ponto negativo dele aí, tá? Eu vou desligar ele agora, ele parece um, parece uma lâmpada, um abajur muito, muito forte na sua cara, isso não é legal, tá? Então você tem que colocar ele de um jeito aí que ele não vá na sua cara, não ofusque, mas não é fácil, porque ele é muito forte mesmo. Então esse é o principal ponto negativo, que já era até esperado, afinal são lâmpadas halógenas aqui, né? Então isso já era esperado. Segundo ponto negativo, eu não gostei muito, aí eu não gostei nada, dessa coisa bamba aqui dele, tá? Talvez seja por causa do sistema de, de, que ele fica virando aí, de oscilação, mas pelo que eu vi, o da Britânia e o da Cadence também são assim, né? Pelo menos foi o que eu percebi aí nos vídeos que eu andei vendo, né? Da Britânia principalmente, um rapaz montou e eu vi que ficou meio bambu, né? Então deve ser meio que padrão isso daí, né? Agora no resto, tudo bem. Agora vamos ao terceiro ponto negativo aí, que esse é o mais grave na minha opinião, e ainda não tem uma solução pra ele, tá? Vamos ver aqui. Manual de instruções, eu já falei no outro vídeo, mas é bom repetir, porque isso é muito perigoso. Página 6, tá? Aqui. É recomendável que no nível máximo, ou seja, 1200 watts, o aparelho somente... O aparelho somente deu a permanecer ligado continuamente apenas para a utilização em curto espaço de tempo. Isso é muito grave. Como assim? Como eu já disse no outro vídeo, repito. Então eu compro o aparelho e não posso usar? O que é um curto espaço de tempo? Para mim pode ser meia hora. Para o fabricante pode ser um minuto. Então precisaria ser mais especificado, né? A mão de oficô de me dar uma resposta, eu estou guardando a resposta, assim que eles derem, eu vou fazer um outro vídeo falando, né? Qual o tempo que eles indicaram, porque isso é muito perigoso, né? De repente você deixa ele ligado direto aí, derrete, dá algum problema, né? Mas eu acredito que não, acredito que deva ser mais só por prevenção, né? Mas é bom ficar de olho. Eu vi pessoas aí que estão usando muitas horas aí, 6 horas, 12 horas ligadas aí. Inclusive o W Turner nunca tiveram problema, né? Mas se eles escreverem isso no manual é bom ficar atento, né? Vamos aos pontos positivos. Gostei bastante dos botões dele, tá? Gostei bastante aqui. Deixa eu mostrar os botões dele. Os botõezinhos. Alça, muito legal também, tá? Gostei do material, tá? Apesar dele ficar bambu, achei um material tech bom, né? Pelo preço, afinal, tem bastante coisa aqui, né? Tem as lâmpadas, então... Pelo preço, vale a pena, né? Como eu já disse, se acha ele aí de 90 reais até 180, por aí. Na internet, né? Em lojas, mais ou menos por aí, mas algumas são mais caras, né? E ponto positivo, a oscilação é legal também, mas eu não gosto, né? Eu não gosto, não uso, eu acho que só assim ele já dá conta, mas... Mas é importante ter a opção, né? Que outros não têm. Os de quartos não têm, né? E o ponto positivo maior e mais importante é a eficiência dele, né? É impressionante. Ele é muito eficiente mesmo, principalmente com as três lâmpadas ligadas, né? É uma eficiência muito grande mesmo, tá? Assim... Inclusive, uma coisa interessante que eu falei no outro vídeo, mas vale falar aqui, pra quem não tiver visto o outro vídeo, né? A Mundial diz que ele só é eficiente numa área de... Deixa eu ver se eu acho aqui, aqui. Uma área de... De 12 metros quadrados e desde que o teto tenha 2 metros e 10 só, né? E geralmente o teto é 2 metros e meio, por aí é maior, né? Então, quer dizer... É... 25 metros cúbicos aqui, tá? Mas não quadrados. Eu tô falando de metros quadrados. Então, quer dizer, você... Se você levar 50, é uns 10 metros quadrados pra menos aí, né? Porque os tetos são... Acabam sendo maiores aí, né? De... De... De 2 metros, né? E... A... Como é que se diz? Pra minha surpresa, ele... Ele foi mais eficiente. Eu já... Eu fiz num quarto de 20 metros quadrados aí. E ele deu conta, ficou bem quente, sim. Esse barulho todo aí pra fazer, hein? Aqui atrás da câmera que eu tô tentando medir o... A altura do teto aqui. Agora eu vou passar o caminhão no gás de novo. Ele consegue vir na hora que eu grava. É impressionante. Parece que eu marco a hora. Deixa eu ver aqui quanto tem. Ó, tô com a treina aqui, ó. Aqui tem 2 metros e 70. Então, quer dizer... Nunca vi uma casa com 2 metros e 10 só. Um teto baixo, assim. A não ser que eu não tenha aqueles tetos pra colocar LED. Ainda assim, um pouquinho mais alto, né? Aquele teto que fica embutido aí pra colocar LED, né? Mas... Aqui tem 2,70. Um pouquinho mais. Então, quer dizer... E ele deu conta. O quarto aí tem 20 metros... Tem 2,80, se eu não me engano. E ele deu conta. Esse aparelho deu conta, sim. Ele é muito forte. Muito forte mesmo, tá? E aquece demais mesmo. Então, isso é um ponto muito positivo. O fio dele aqui, bem grosso. Muito bom. Porque daí não fica super aquecendo o fio, né? Então, ele fizeram uma proporção aí muito boa, né? A alça é muito útil também, né? Pra levar de um lugar pro outro. Essa inclinação dele, ele é um pouquinho inclinado pra frente e tal. Tá vendo? O certo seria assim. Quando você solta, ele vai pra frente. Eu não sei se isso é um defeito, se é assim mesmo. Mas acabou dando mais eficiência pra ele. Porque como o calor tende a subir, ele pega o ar frio e vai subindo. Então, ajuda ele a ficar mais eficiente pra ele, né? Tem a parte aqui pra enrolar o fio. Aqui embaixo. Cadê? É, acho que enrola aqui. Alguma coisa assim. Que eu vi no manual alguma coisa pra enrolar o fio. Acho que enrola por aqui, né? E deve, isso daqui deve ajudar o fio a não sair, né? Mas, opa. Uma coisa muito legal mesmo, um ponto muito positivo, que eu gostei bastante. É isso daqui, ó. É o primeiro aparelho, se eu não me engano, que eu compro que tem três anos de garantia. Uma pessoa, uma fábrica, uma empresa, pra dar três anos de garantia no produto, realmente tá confiando no produto. Ela não quer que fique lá todo mundo ligando, ligando com o produto já quebrado, né? Pelo menos eu acredito nisso, né? Algumas empresas realmente não tão nem aí, a assistência não funciona. Então elas vendem qualquer coisa e pronto. Mas não sei se é o caso da Mundial. Acho que não. Liguei, eles me trataram muito bem lá. Quando a assistência é ruim, eu falo, é ruim. Mas a assistência da Mundial foi muito boa no atendimento. E atendeu muito bem. Não sei como é no conceito dos produtos, porque eu nunca tive um produto dela que quebrou rápido, assim. Geralmente durou mais de cinco anos os produtos da Mundial aí que eu já tive, né? Então, na parte de atendimento foi muito bom. E eu vou esperar pra ver quanto tempo pode usar ele todo ligado, né? Enquanto eu não sei o quanto se pode ligar, eu tô usando por uma hora. Então eu uso ele uma hora, todo ligado. Ele dá uma aquecida ali, eu desligo. E daí ele vai ajudando a dar uma purificada no ar também, os arcos, essas coisas. Às vezes ele vai limpando tudo, age como se fosse um esteriléreo, né? E não tive problema até agora, tá? Ele cheirou queimado aí nos primeiros dois, três dias, depois parou. Mas é normal, o outro também cheirou da vento de sol, né? Então, pelo jeito, é uma acomodação aí. É que nem o ventilador que fica cheirando óleo queimado aí nos primeiros dias e depois passa, né? Então, pelo jeito, é normal isso, né? Mas então é isso. Pontos negativos, de novo ponto negativo, voltando. É, essa coisa de ficar bambu aqui. Mas pelo jeito todos são assim. A parte de não saber quanto tempo pode usar isso daqui. E a parte da iluminação, que é terrível, terrível. Vários pontos positivos. Botão, gostei muito da qualidade dos botões. Alça, gostei. Gostei da qualidade dele no todo. O plástico parece ser de boa qualidade, né? Ainda mais levando sem conta o preço. Esqueci do detalhe, tem a gradinha. Essa gradinha, mas tem uma gradinha interna também, que ajuda ele a ficar mais seguro. Isso é bem legal também, que a Quartzo não tem, né? Então ele acaba sendo mais seguro. Quase que eu esqueci de falar. O botãozinho aqui. Liga, desliga. Vamos até testar ele. Alugado. Opa, não. Agora vai ligar. Ligou. Tira do chão, ele desliga. Isso é legal. Então ele tá assim. Se ele tombou, desliga. Isso é muito legal, tá? Esse sistema de segurança aí, que o de Quartzo também tem, né? Mas então é isso aí. Então aí fica os pontos negativos e positivos. Eu recomendo, é um ótimo produto. Tem o problema aí de ofuscar, mas isso eu já expliquei, né? E dá-se um jeito, vira de outro lado, vira pra parede um pouco assim, vira ele. Inclina ele um pouco aí pra não pegar no rosto, né? Mas é muito eficiente mesmo. Como você vai ter que deixar ele ligado uma hora, duas no máximo, porque senão você não vai conseguir pagar a conta de luz. É uma hora aguentando um pouco de luz aí, também não vai matar ninguém, né? Então, dá pra aguentar um pouquinho aí de luz. É importante pra dar uma purificada no ar e aquecer um pouco aí, né? Mas então é isso aí. Então fica aí os pontos positivos e negativos, né? Qualquer dúvida é só perguntar no campo de perguntas. Eu ainda vou ir usando ele mais tempo, vou ir vendo. Depois que eu chegar um ano de uso, pra eu vou gravar outro vídeo explicando. Então se você gostou, deixa um joinha conhecido como like. Se inscreva no canal. Depois de inscritos do lado do telescópio, você clica no sininho e em receber notificações deste canal pra receber novos vídeos. Então eu espero que o vídeo seja útil. E de novo, recomendo. Sim, é ótimo. Muito eficiente mesmo, tá? A da Mundial. Tem da Britana e da Cadence. Não conheço esses daí, mas aparentemente é o mesmo sistema. Aparentemente é tudo igual. Então o importante é ter essas lâmpadas de halógeno aqui, que elas são muito eficientes. Tem o probleminha de ofuscar, mas é o preço que se paga pra ter um conforto aí, né? E tem a opção do de quartzo aí, que daí não fica ofuscando. Mas tem que deixar um pouquinho mais de tempo ligado, porque não é tão eficiente. Então é isso aí, amigos. Até mais.